Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, a gente tá chegando aos 17, agora eu já não sei se passou pra 18 mil inscritos, mas enfim, ajuda aí mano. E me segue no Instagram, arroba rafanunes com SZ no final e todos os links estão na descrição. Enfim, hoje a gente tá aqui pra tropa dos Magiwaras do Biakuran Prod AWK, mano, vamos escutar isso aí e é nóis mano, deixa muito like, se inscreve no canal, então bora lá. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Transcrição e 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 Legendas por Quintal